Uh! Ah, adivinha quem é avistado? Paulino Bolo Lobo, mais um vídeo top. Galera, iniciando mais um vídeo hoje. Tô com uma surpresa aí, muito agradável pra vocês, mas antes disso eu peço a vocês, por favor, deixem um like aí no vídeo. Já sabe, né? Se tem Morena 2.0, tem like e vamos embora. Chegou uma novidade aqui pra mim, galera, que já faz um tempinho que chegou, mas eu tô adiando aí pra mostrar pra vocês que eu tô meio sem tempo aí pra tá fazendo vídeo, postando. Já chegou muita novidade aí pra Morena, mas eu tô sem tempo de fazer, colocar nela, e eu tô meio que, tipo, tenho que gravar pra poder mostrar pra vocês, então não dá pra colocar novidade antes sem gravar, beleza? Porque aí não vai matar curiosidade e eu não vou cumprir a promessa que eu tô dizendo aí a vocês, beleza? Mas aí chegou aqui um escapezinho pra mim, um escape top. Top entre aspas, né? Mas assim, foi o que o dinheiro deu pra comprar, beleza, galera? Então já vou deixar de delongas aí, vou mostrar pra vocês aqui o escape. Eu sei que vocês não vão gostar, muitos não vão gostar, muitos vão criticar, mas o que importa é como esse escape vai ficar depois, beleza? Então deixa eu mostrar logo a vocês que eu vou dizer tudo o que vai acontecer aí com esse escape. Então acompanha do início ao fim e já deixa o like aí pra fortalecer, beleza? O escape que chegou foi esse aqui, galera, que eu vou abrir aqui agora pra vocês e vou mostrar. Já tá aberto, né? Entre aspas, mas eu já tinha que dar uma conferida, mas de certa forma é esse escape aqui. Galera, é feio? É, bastante. Mas tá até chacoalhando dentro, acho que ele veio com chucado dentro. Mas o que importa é como ele vai ficar depois, galera, o que é que eu vou fazer com esse escape aqui. Beleza? Eu queria meio que mudar, porque a gente sempre pega o duplo, pega a Dory, ou pega... Enfim, eu queria pegar um escape mais assim, como é que eu posso dizer? Diferenciado, né? Eu queria fazer uma coisa mais diferenciada e eu vou ensinar vocês a fazer um escape de maneira diferenciada, gastando pouco dinheiro. Eu não queria gastar muito dinheiro, não queria não, né? Não tenho condição de gastar muito dinheiro. Então, eu quis pegar o mais básico possível, que pudesse ficar bonito e com som agradável. Então, esse aqui vai ficar do jeito que eu quero, que eu vou mostrar pra vocês aí. Mas, por enquanto, eu tô mostrando ele original, como é que ele vem e como é que ele vai ficar logo depois. Esse escape aqui foi muito barato, galera. Entendeu? Em comparação com o material dele, eu achei ele num preço muito barato. Vou mostrar pra vocês aqui agora qual foi o preço dele. Vou mostrar aqui pra vocês, galera, agora o preço dele. Beleza? Deixa eu aumentar o brilho aqui pra aparecer mais no celular. Ó. Aqui é o Mercado Livre, onde eu sempre compro. Esse é o escapezinho, ó. Que é aquele lá. Escape Turbo. Para NXR Bros. 150. Paguei esse valor aqui. 109 reais nesse escapamento. Aí você me pergunta, vale ou não vale? Tem o frete? Tem. Mas, como minha conta já é um pouco antiga, eu compro muita coisa. A partir de 100 reais na minha conta já sai frete graças. Então, foi 109 reais e 90. Eu não paguei frete. E veio o escapamento aí pra nós. Por 110 reais. Aí você diz. Veja se 110 reais não vale esse escapamento. É feio? É. Mas tem como a gente deixar ele de um jeitinho bonitinho. Ó a boquinha dele. Tá vendo? O acabamento é até razoável. O cromo não é dos melhores. Tem alguns pontos aqui que tá meio amarelado, ó. Já tá querendo começar a dar nas sodas um pouquinho de ferrugem. Beleza? Mas nada que uma pintura não resolva. Não significa que ele precise ficar cromado, não. O que importa é o som dele ser agradável. Então, muita coisa vai mudar aqui nesse escapamento. Aí eu tô mostrando ele já original aqui pra vocês. E outra coisa, né? Vocês querem ver o som. Como é que vai ficar e como é que vai ficar na moto. Ele fica muito feio na moto, na minha opinião. Não vou ser hipócrita não. Vou dizer a vocês que esse escapamento do jeito que ele tá aqui, ele tá feio. Mas ele vai ficar bonitão. Beleza? Então, vou lá pra moto agora. Vou mostrar antes e depois como é que vai ficar nele. E o som dele como é que é. Beleza? Então, galera, a bichona tá aqui, ó. Todo original. Todo originalzinho. Beleza? O que é que eu vou fazer? Vou pintar aqui essa parte da curva aqui. Vou tirar esse adesivo. Deixar o originalzinho mesmo. É... Tirar esse escape aqui agora. Beleza? O somzinho tá original. Deixa eu mostrar pra vocês. Originalzinho. Beleza? Tá só com o filtro esportivo. Filtro esportivo. A vela. Aquele modelo. Beleza? Eu vou tirar aqui. Vou colocar o escapizão ali. E vocês vão ver aí o antes e depois como é que vai ficar. Beleza? Já deixa o like aí pra fortalecer. Beleza? Olha só, galera. A bichinha já tá desmontada aqui. Tirei o escapamento original. Já tá ali. Coloquei a curva que eu dou um talentozinho aqui. Beleza? Só tá feioso essa proteçãozinha, mas... Pô, vou passar uma... Uma tintinha de preto brilhoso aí. É só por enquanto, né? Porque aí vai vir a curva da CRF. Pra muitos que estão me perguntando aí como é que adapta a curva da CRF. Já vai vir full nesse escape aí. Já vou ensinar. Fazer uma coisa só. É... O Newtel é o agradável aí. Então... Já tô colocando o escape já pra testar e mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. Antes de eu dar o talento nele. Que eu vou ensinar também como é que quem quiser comprar desse escape aí pra dar o talento nele. E a bichinha é só o canto. Será que berra? Será que canta? Vamos ver se canta. Mário. Ó lá. Tá bom pra não azucrinar os vizinhos, né? Então é isso aí. Vamos embora. Vamos colocar o escape aí pra ver como é que fica. Já tá escurecendo aqui. Eu quero ver como é que é o som desse bichinho aí. Se é bom ou se é ruim. Se é o seu som, deve ser feio igual a ele. Mas vamos embora. Vamos torcer pra ser bom. Pronto, pessoal. Escape devidamente no lugar. De certa forma, assim, é feio, viu? É feio pra caramba. Mas, o que importa é o que interessa. É como ele vai ficar logo depois. Beleza? A estética do escape ficou esse aí. Ficou feioso mesmo, galera. Aqui eu já, de antemão, já vou dizer que eu fiz uma modificaçãozinha. Ele vem com a chapa pra colocar pelo lado de fora. Beleza? Mas, eu empurrei ele e coloquei pro lado de dentro. Porque ficou muito afastado aqui, ó. E aqui ele já ficou mais encostadinho ainda. Ficou lá, ó. Afastadinho aqui, ó, da placa. Da parte da rabeta, ó. Ficou na medida certinha. Eu acho que ele devia vir assim, entendeu? Mas, ele... Quando eu coloco a chapinha pelo lado de fora, ele fica muito afastado pra fora. Muito mesmo. Mas não é pouco, não. Fica quase encostando aqui, ó. Entendeu? Fica um bagulho feioso pra fora, assim. Eu acho que ele veio pra colocar pelo lado de dentro mesmo. Eu posso até estar enganado. Mas, enfim. Coloquei dessa forma aí. Pegou o parafuso tudo certinho aqui. Tudo no esquema. Vamos ligar o som pra ver o som. Se é feio igual a ele. Tá frio, tá, galera? Eu não liguei a moto, não. Primeira vez vai ser agora. É, baixíssimo. O som dele é baixíssimo mesmo. Baixíssimo o som dele é. Já deu pra perceber uma coisa. Ele não tem fibra. Ele não tem fibra. Quando a gente compra um escape que ele faz um somzinho meio que de eco dentro. Como se ele estivesse batendo numa lata. Dando um ecozinho interno. Ele não tem fibra. Esse escape aí, ele não tem fibra dentro. Beleza? Ele deve ser opo. É opo. Porque, ó. Já tá muito quente já, ó. Não é pra esquentar desse tanto. Ele já tá muito quente já. Eu tô vendo que eu tenho que abrir ele e fazer um trabalhozinho daquele modelo. Só a gente sabe. Aqui eu não posso acelerar muito porque tem a vizinhança. Mas vamos lá pra fora. Pra nós dar umas cortadas de giro. Pra vocês verem em prática cortando de giro. Como é que é que fica. Beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Ele fica tipo, ó, ele paradinho aqui, fica de boinha, tá ligado? Até um certo giro ele não faz muita zoada. Ele só passa a zoopinar mesmo de alta. Esse é o regulador de pressão e fio de combustível. Essa moto tá ferrada, galera. Só em alta que ele tá uma aberturazinha, tá ligado? Bonzinho. Gostei. Então é isso aí, galera. Esse já foi o vídeo de hoje. Quem gostou já sabe, deixa o like aí, compartilha pra geral. Acompanha os próximos episódios desse escapezinho. Ele é feinho, ele é baratinho, ele é ruimzinho. O sonzinho dele não é agradável. Mas o bom é como ele vai ficar depois que a gente reformar ele. Então tudo que eu fizer nele aí, vou passar pra vocês aí. Vou dar essa dica. Que com pouco dinheiro, a gente dá pra fazer uma coisa boa, beleza? Somente ter as caras, ter conhecimento e saber fazer, beleza? Então acompanha aí, deixa o like, por favor. Compartilha pra geral. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal. Dá essa força, dá essa moral. Se tem morena 2.0, tem like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou? É nóis. Fui! Tchau, tchau.